Casamento no fim, me ajude. Casamento no fim? Casamento no fim. Agora tem que ver se é uma pena ou se é graças a Deus. Casamento no fim, a melhor coisa é terminar logo, né? Caião, namorei 8 anos, sou casado há 5 anos, ou seja, 13 anos de convivência. Nos conhecemos no grupo de louvor da igreja. Ixi! Eu sou tecladista, ela cantava. Oh, estavam ali nos Beatles, hein? É. Eu era raposo, você era azul, aquela música do Reginaldo Rossi. É, mas é diferente. Até então, temos um casamento normal. Sim. No ano passado, Caião, foi uma besteira. Qual foi a besteira? Quase trair minha esposa com uma prostituta. Não, não, igual que é cara do... Se o cara vai trair a esposa com uma prostituta. Uma prostituta. Essa mulher chegou aí lá em casa. A prostituta? Chegou. Rafa, mas o cara também é muito ruim de roda, hein? O cara levou a puta pra casa dele. O cara é ruim de roda, vou te dizer. Nem pra pegar prostituta o bicho sube. É pra trair, foge o trem todo, né? Vou te dizer. É ruim de roda. A mulher aqui em casa quer dizer, ah, puta amiga minha, queria te confessar. Eu gosto de prostituta, a gente não tem compromisso, paga lá, vou estar novo. Eu adoro convidar aqui em casa, a gente toma um cafezinho ali no quarto. Aí a mulher vai chegar, sua puta, ela é sua mesmo. Sou mesmo, mas não tá me ofendendo não. A senhora quer a minha carteirinha, eu já tô até... Fichada. Eu já tô até fichada. É. Só quer entrar, passar ou não? Pra ele definir o valor do cachê. É. Meu Deus. Essa mulher chegou aí lá em casa. Sei. Me alisar. Me alisar? É. Essa, filho, é rapaz crente, não existe, né? O cara chama uma puta pra alisar ele. Pra alisar ele, cara. Que desastre. É uma coisa, é uma gracinha. Mas não consumamos o ato. Não, não seria pecado. Olha, eu vou te falar uma coisa, é só crente que dá um quase numa puta, né? Só por que, brolio? Porque se houver introdução, é pecado. Fora vale tudo, aí fica assim, meio pecado. Isso. Mas não é pecado inteiro. É um pecadinho. É só. Pecadinho. É, fica só no tira gosto. É. Sim. Confessei tudo pra minha esposa. Confessou o quê? Ai, meu Deus, os crentes querem te sentar. Mas parece que o nosso casamento deu uma esfriada brutal. Ah, parece. Mas também, né? Parece. O cara já ia pra mulher dele e falava, não. Eu esperava que a mulher disse assim, meu amor, faça de novo, que é pra acender a chama da minha alma por você. Vamos viajar. É, que coisa linda. Ele leva ela. É. Ele quer falar assim. Ele quer fazer massagem em mim também. Ele quer confessar, falar, amor, eu trouxe uma puta aqui pra gente casa, mas não aconteceu nada. Ela só me alisou um pouco e tal, mas eu te traí. Aí ela fala, ah, um presente pra você. Ela quer o quê? Ele quer que ela dê um iPhone 5S pra gente ver. Ela pode chegar com o Mr. Músculo Gel e dizer, olha, ele também. Vi com o aplicador. Ele também, sabe? Ele não fez nada. Ele só botou o aplicador em mim. Isso. Mas ele não acariciou. Não acariciou. Foi diferente. Essa tua te acariciou. É. E você não tinha adesivo gel pra botar nela. O meu não foi nada. O meu não nem tocou. Foi assético. Isso. Mas o negócio foi. Ele só aplicou. Aplicou direito. Só aplicou o gel. Então estamos quites. Vamos viajar? Era isso que ele queria? É. Vamos viajar. E agora ela tá magoadinha. Tá magoadinha. Confessei tudo pra minha esposa. Ela me deu uma esfriada brutal. Ela disse com toda certeza que me perdoou, mas no meu íntimo eu acho que não. Ela perdoou a ele, mas não tá mais afim de ser mulher dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é. Agora me... Perdoado você está. Agora me comer, você não me come. É simples assim, né? É, perdoar é uma coisa. É claro. Não é outra. A gente perdoa até o Hitler, mas não dá pra ele, né? Não dá. Não tem vontade, não. Até porque ele agora é só osso. Eu tô perdoando todo mundo, mas não dou pra ninguém. Isso. Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Não vem acompanhar. Façam uma fila e me peguem. Não vem. Não vem acompanhado disso. Não vem acompanhado disso. Agora minha esposa tá grávida de quatro meses. É um menino. E eu estou pensando seriamente em largá-la e começar outra família. Me dá uma luz, cara. Com a prostituta que é a Lise, né? Você acha que eu devo persistir nesse casamento? Ah, eu sei lá, brolio. Eu sei lá. Cara, eu ia me perguntar um negócio desse, sei lá quem é a mulher dele. Sem coisa nenhuma. Ele tem que saber. Ele tá já querendo mudar de uma coisa pra outra. Já tá pensando em começar outro casamento e montar outra firma, outra empresa. É o que você falou no começo do programa. A pessoa tem que ter começo, meio fim. A gente não pode dar opinião não, que é um perigo, viu? Não tem começo, meio fim, cara. Não, ele não. Ele vai ter que se virar. Eu não tenho opinião pra dar a ele, não. O cara já tá cheio de planos. Vai lá e realiza. Ainda quer me fazer consultor da bagaça? Tô fora. Você tá fora, Caio? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV.